E eu fiz aqui para ele, vou mostrar aqui agora para vocês aqui na tela no meu computador, vocês já estão vendo aqui o canto, eu vou tocar para vocês poderem ouvir aqui e já já eu volto falando como foi feita essa nossa edição para vocês poderem entender, tá? Então escute aí, apertando play aqui para vocês, escute aí. E aí essa edição foi feita da seguinte forma pessoal já colocamos aqui no começo é o boca mole né como vocês puderam ouvir e de canto para canto foi deixado dez segundos de canto para canto sendo que tem cinco cantadas de boca mole como vocês podem ver aqui ó cinco cantada de boca mole e também depois aqui mais cinco cantada de virada né a virada é o tio joão pedro boi ou então virada caratinga como muitos conhecem também e aí tem um tem um tempo aqui de 30 minutos tem um tempo de 30 minutos de cantadas né sendo que de uma para outra sempre dez segundos de canto para canto e depois desse período vai ficar dez minutos dez minutos aqui em silêncio sempre trazemos aqui os criadores com visão diferente não tem uma visão outro tem outra visão e eu sempre procuro extrair de cada um deles aqui um pouco do seu conhecimento para ver se eles se eles soltam aqui para nós um pouco das suas experiências aqui sempre trazendo uma visão plural sempre trazendo uma visão diferente é importante eu gosto de trazer uma visão diferenciada para vocês que assiste aqui o nosso canal tá bom então muito muito obrigado agradeço a todos vocês até um próximo vídeo até uma próxima lá e